Em Parintins, professores da educação estadual vão aderir à greve geral. O movimento pretende iniciar a paralisação na segunda-feira. Em Assembleia, que contou com a presença de professores, merendeiras e funcionários administrativos do setor da educação em Parintins, foi aprovado por unanimidade a paralisação geral dos professores da rede estadual de ensino em Parintins a partir da segunda-feira. E, finalmente, nós conversamos, ouvimos cada servidor e, por unanimidade, foi decretada uma greve por tempo determinado. Depois da Assembleia, todos os participantes assinaram uma ata que oficializa a paralisação escolar. Nenhum educandário do Estado do Amazonas vai funcionar aqui em Parintins na próxima segunda-feira. A professora Keila Nogueira disse quais são as estratégias do comando de greve para a mobilização da categoria. Então, estaremos em frente às escolas do Estado. Cada dia da semana, nós teremos duas escolas para fazer a nossa manifestação. E, na noite de ontem, foi realizada a cerimônia de troca de comando do CMA. 500 militares participaram. Depois de quase dois anos à frente do Comando Militar da Amazônia, o general Antônio Mioto, que esteve à frente de grandes operações na Tríplice Fronteira, se despediu da tropa para assumir o Comando Militar do Sul. Nossos pelotões, nossos hospitais, nossos médicos estão atuando em toda a fronteira. Lá em São Gabriel da Cachoeira, 90% da população é atendida pelo Hospital Militar. Tabatinga é da mesma forma. Esse é um exército brasileiro. Quem assumiu o lugar dele foi o general César Augusto Nardi, ex-comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e conhecido por possuir vários cursos de aperfeiçoamento, como comandos e paraquedista. Depois que a tropa desfilou em continência a ele, o general falou dos desafios encontrados na Amazônia. Na Amazônia tudo é mais difícil, pelas características da região, as dificuldades de acesso, de comunicações. Então a simples manutenção da logística nas nossas unidades já é um grande desafio. A cerimônia durou mais de uma hora. O comandante do Exército, o general Vilas Boas, que há um ano foi diagnosticado como uma doença neurológica, acompanhou tudo. E mesmo com dificuldades para falar, lembrou da vereadora Marielle, morta a tiros enquanto voltava para casa no Rio de Janeiro na última quarta-feira. Ela era a relatora da Comissão da Intervenção Militar. O assassinato aumenta a importância da intervenção, porque esse crime é mais um crime de tantos milhares que afetam o dia a dia da população. E, portanto, é um trabalho extremamente detalhado, tem que ser amplo, profundo e de longo tempo para nós recuperarmos a percepção de segurança que a população brasileira precisa. Neste sábado, um mutirão de atendimento para retirada de documentos e consultas médicas foram oferecidos aos indígenas venezuelanos. A ação foi no parque de um shopping da Zona Leste. A família de Elias é da etnia Uaral. Em mãos, o protocolo da Polícia Federal de Solicitação de Refúgio. Hoje, eles vieram tirar os documentos para ficarem de vez aqui no Brasil, porque a situação está difícil na Venezuela. Em Venezuela, agora está muito mal. Os filhos de 7, 5 anos e 8 meses também já passaram pela triagem na saúde e foram vacinados. A Leida disse que agora quer mesmo é trabalhar. Eu estou bem aqui. Para ir à Venezuela, não tenho nada. Eu sou uma desempileada. Os serviços oferecidos no mutirão do PAC no shopping São José são retirada de documentos e cadastro único, processo necessário para dar entrada nos programas do governo federal. Há um cronograma para isso. Na verdade, agora pela parte da manhã, nós estamos atendendo os indígenas waraus e aí na parte da tarde vão ser os venezuelanos e assim por consequência. Na verdade, isso vai se repetir ao longo dessa semana. Eles têm acesso ao CPF, eles têm acesso à carteira de trabalho, eles têm acesso à documentação de legalização junto à Polícia Federal, eles têm acesso à carteira de identidade, registro, né? Toda a documentação que o CPF, toda a documentação que o brasileiro normalmente tem, eles poderão ter. Os venezuelanos também receberam atendimentos médicos, testes rápidos, medicamentos e vacinas. Nós estamos com todas as ações de saúde, desde atendimento médico, testagem para HIV, exame dermatológico, contra a tuberculose e também a vacinação aqui está presente. E também estamos colhendo sangue para ver se tem malária ou não. Só neste sábado, 158 indígenas venezuelanos foram atendidos. A ação faz parte de um trabalho em conjunto com os governos federal, estadual e municipal. Daqui a pouco, Seleção Brasileira Sub-20 treina no estádio da Colina Paramistoso, aqui na capital. E mais, polícia procura o corpo de um homem na zona centro-sul de Manaus. Voltamos já. E mais, polícia procura o corpo de um homem na zona centro-sul de Manaus.